Música Lucie de Erechim Eu gostaria de colocar aos irmãos que eu gosto muito do aplicativo E mais a parte das orações Que eu gosto muito porque o meu convívio tem bastante pessoas doentes E sempre me pedem orações E eu super indico as orações e elas tem feito muito efeito Que depois eles voltam me falar que eles fizeram oração E conseguiram curas, conseguiram libertação Então eu passo direto quase com o meu celular junto E sempre estou fazendo alguma oração no intervalo, no tempo que eu tenho E assim quando às vezes tem dia mal Que a gente nem sempre está de bem Também as orações me fazem muito bem E gosto também dos vídeos Procuro muitos vídeos para estar acompanhando o fluir do rio Então no trabalho a gente consegue ter o celular por perto E daí a gente fica ouvindo, né? As ministrações, de repente em casa não dá tempo de ouvir Mas no trabalho a gente consegue E daí a gente fica compartilhando, né? Então eu super indico para quem quiser estar bem É ouvindo e usando o aplicativo Essa bênção maravilhosa que o Senhor tem nos dado para nós Amém, irmãos? Então eu sou vendedora, né? E eu tinha que ir numa casa vender E ao chegar nessa casa Eu encontrei quatro almas lá Necessitadas Uma com um problema Outra com outro Uma com depressão Outro com vício Outro com enfermidade Então, vê, irmãos Que maravilha, né? Ali, então O Senhor me deu a oportunidade De eu poder, então Ali compartilhar do aplicativo, né? E ter a oportunidade De mostrar para elas Abaixar o aplicativo ali no celular E ainda o Senhor Me abençoou Com duas bênçãos, né? Então foi Esbandir o aplicativo ali para elas, né? E ainda fazer a minha venda E ainda tive a oportunidade De poder orar por uma pessoa Que se encontrava muito enferma ali E Deus colocou ela por um propósito ali Porque nem ela sabia que ia estar ali Nem eu sabia Mas Deus já sabia Já vinha preparando ela Talvez dias, né? Amém Deus abençoe a todos Quero falar sobre o aplicativo Pão de Judá Irmãos Irmãos, me perdoem Eu não sou de muita conversa Sou de pouca conversa, né? Mas o Senhor disse para mim Vem do jeito que está E fala cada vez De cada vez um pouco Amém Então sobre o aplicativo Pão de Judá Eu quero dizer que eu aprendi Através dos irmãos aí Que colocaram o aplicativo Pão de Judá Para mim ali Entrar e estudar, né? E eu precisava muito mesmo Era de De ler, né? Praticar leitura, né? E ali encontrei uma mesa Farta do Senhor Foi gratificante para mim Muitas orações, né? Para Orações para Para tudo que é Problemas, situação, né? E louvores também, né? Então eu fiquei muito feliz Agradecido por esse aplicativo E nós não podemos perder A oportunidade que o Senhor Nos oferece Porque hoje temos tempo, né? Até o momento Porque depois já não sei E conforme o Salmo 23, 4 Deixa claro, né? Que nós não estamos sozinhos Nessa luta Ele está conosco Em todas as dificuldades Deus está sempre conosco Eu creio na promessa do Senhor Amém? Deus abençoe a todos Amém?